O trio foi denunciado pelos crimes de falsidade ideológica e apropriação indébita. O grupo atuava de forma criminosa, ingressando na justiça diversas ações indenizatórias quanto empresas de telefonia, água e energia elétrica, usando dados de clientes que não tinham conhecimento dos fatos. O caso veio à tona depois de uma operação desencadeada pela Polícia Civil no fim de agosto na cidade de Autônia. De acordo com a investigação à época, são mais de 3.800 processos ativos. Dessa quantidade, pelo menos 95% são de responsabilidade desse trio. De acordo com a investigação, os indivíduos moviam as ações pedindo o valor de cerca de 10 mil reais em cada uma. Estima-se que eles tenham movimentado milhões de reais. O Ministério Público, em conjunto com o Departamento de Combate à Corrupção da Polícia Civil, aponta que os três produziam documentos falsos e registravam várias reclamações na ouvidoria das empresas. Depois, esses registros eram usados durante as ações. Com a causa ganha, o valor da indenização, ao invés de ir para os clientes, vinham diretamente para o bolso dos dois advogados e do vereador. A apuração demonstrou ainda que havia uma divisão de tarefas entre os membros do grupo criminoso. O vereador tinha como função atrair interessados em ajuizar ações contra as empresas, muitas vezes por fatos inexistentes. A promessa era de ganho de dinheiro por danos morais. As pessoas então assinavam uma procuração em nome do vereador, que repassava os documentos aos advogados. Um levantamento feito pelo Ministério Público aponta também a existência de mais de 5 mil ações indenizatórias, ajuizadas pelos investigados, apenas no Juizado Especial Civil, de outono nos últimos cinco anos. A denúncia é a segunda contra o trio, sendo a primeira oferecida pelo Ministério Público em setembro deste ano pelos mesmos crimes. Com a nova denúncia, os dois advogados, que já estavam presos desde o mês de agosto, tiveram nova prisão preventiva decretada. Já o vereador, quando foi preso em agosto, pagou uma fiança e foi liberado. Tentamos contato na Câmara Municipal, mas ninguém atendeu a ligação. Já o contato pessoal do vereador se encontrava desligado. O vereador continua atuando na cidade de Autônia.